E fala seus prós, eu sou o Mark aqui na área com mais um vídeo do meu canal E hoje estarei falando de como seria o mundo sem eletricidade Então primeiramente vai deixar o seu joinha pra me ajudar aí, ok? E fique com a vinheta Não Então pessoal, sem eletricidade a gente vai ter que dormir cedo Nossa, a gente nem ia saber os horários que a gente vai acordar Então seria tipo assim Hummm Nossa, mano, que oração, velho Vou dormir, não tem nada a fazer Ah, você é louco, mano Vou dormir agora, vou acordar meio-dia, mano Lá, quando tiver mó claro, mano Você é louco Vai dormir que passa o tempo mais rápido, não tem nada a fazer Nossa, mano, e eu devo ficar mó clarão, mano Nossa Nossa Afe, mano Ainda nem esclareceu ainda Afe Não tem necessidade pra colocar água na geladeira e deixar geladinho depois tomar Então Você já tem que improvisar, né? É, ué Ô, mano, você é louco Vou tomar água quentinada, velho Mó sozão de rachar Ixi, vou fazer uns gelos aqui, ó Bolado Aí, ó Pegar aqui, assoprar Aí, ó Já era, mano Gelo aqui, ó Já era, coloca na copa Aí, ó Então Vamos admitir que ia ser muito chato, né? Ficar sem eletricidade, né? Do nada faltar assim, nossa, mano Muito ruim a gente ia ficar sem o quê? Mexer no computador A noite sair, mano A noite Mano, eu tenho que sair com uma vela na mão Esse cara ia ter que fazer fogueira pra iluminar Nossa, velho Eu ia ser mó doideira, velho Vai parecer um apocalipse, tá ligado? Nossa Mas, enfim, pessoal É, o vídeo tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou fazer mais vídeos Vou fazer vídeos de gameplay Gameplay Não sei do que ainda vou fazer Qualquer coisa Deixem no comentário dicas de vídeos pra eu fazer Temas Vocês estariam ajudando bastante eu, ok? Então, pessoal Dê aquele joinha Deixem seus vídeos no... Então, pessoal Deixem aquele joinha Se inscrevam no canal Pra mim Fazer mais vídeos Meu... Meu outro vídeo que eu gravei Vai estar aí no final Vai estar na descrição também do vídeo Vejam lá Foi muito bom o vídeo Curtam Compartilhem Pra me ajudar A fazer cada vez mais vídeo, ok? Então Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti